Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Estou só Com nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar Sou o amor passageiro, que está passando por sua vida. Sou uma saudade, que nunca mais será esquecida. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais. Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa amou pra valer Quem bebeu na minha casa amou pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão E aí Amém. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta solidão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo vem parar em mim Chega cansei deste jogo tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você É você Que foi embora Dizendo Me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece 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 que o amor É assim É que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois algo tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Peço que não me esqueça Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não aperta Não 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 Eu sou um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Amém. Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração Sei que um dia vai voltar e tirar desta solidão Quem já me disse adeus, não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou no meu coração E aí 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 André E aí Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Música